Você está curtindo o DJ Wilson MC, o DJ que faz a diferença, esse sim é incomparável. Estou esquecido, sinto que tudo acabou, tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor, nossos momentos, sempre lembrarei, agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez. Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer, não vai embora, vai se arrepender. Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia. Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia. Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer. Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia. Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia. Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia. Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia. Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia. Obrigado.